O projeto Sabão São João existe há dois anos e acontece no CRAS do bairro. Atualmente conta com 10 participantes. Nasceu com o propósito de promover renda às famílias da comunidade. A prova disso é a Maristela, que está desde o início do programa. Mudou bastante, né? Não só a aprendizagem, mas também é uma forma de eu ajudar em casa, né? Então esse projeto trouxe renda para você também, traz na verdade? Traz, traz uma renda boa. Mas o projeto vai além. Nestes últimos dias, com a crise da pandemia do novo coronavírus, o grupo produziu para doar as barras para a Secretaria de Assistência Social. O projeto de sabão São João está fazendo essa campanha, fazendo os sabãos para a prevenção do coronavírus, para uma boa lavagem das mãos. Esse trabalho é através do CRAS São João e da Secretaria de Assistência Social. A equipe da Secretaria de Assistência Social é que vai entregar o sabão nas casas das famílias beneficiadas. Cada barra de sabão, ela tem a orientação em relação à prevenção, onde mostra claramente aí como devem ser lavados as mãos. E nós estaremos atendendo então o bairro São João nesse primeiro momento, o bairro Alto da Glória e também os 10 conjuntos habitacionais aqui do município, onde totaliza em torno de 600 famílias. A produção de sabão não para por aí. Aquele óleo de cozinha que você vai descartar em casa, você pode guardar e doar para o projeto. Você pode trazer aqui no CRAS do bairro São João ou então ligar que a equipe vai buscar. E quem quiser contribuir com os demais insumos para o sabão, glicerina, álcool, soda, sebo e açúcar branco. O grupo do projeto trabalha na produção duas vezes por semana. 3220-6059 é o telefone para contato. Esse projeto começou em 2018. De início a gente não tinha a máquina para fazer o sabão, era feito manualmente. No ano de 2019 a gente começou em parceria com a UTF-PR e com o Rotary. O Rotary cedeu, fez doação da máquina de fazer sabão e todos os produtos que foram verificados aqui. Então isso contribui com esse projeto de sabão. Essas pessoas que fazem parte do projeto, elas estão há dois anos. E neste ano elas já estão conseguindo gerar a sua própria renda. E aí Obrigado.